E aí galera, tá aí ó, mais uma fruta do mato comestível Essa aí é conhecida como ananás É da família do abacaxi e é um tipo de bromélio Porém ela é mais ácida que o abacaxi Seria um abacaxi silvestre Um abacaxi nativo das Américas Esse aí é um dos parentes do abacaxi É um tipo de bromélio da família das bromeliáceas Aí quando tiver maduro eu trago aqui no canal Ananás